E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, leva falando mais uma vez, e esse vídeo aqui, cara, ele é pra responder uma pergunta que eu tô recebendo todos os dias, principalmente de players iniciantes, tá? E assim, cara, você que é player experiente, sinceramente, mano, sai desse vídeo, cara, não fica nesse vídeo aqui, ele é pra players iniciantes, tá bom? Que é o seguinte, galera, nos comentários aqui do meu canal, cara, que eu sempre tô passando pra ler, muita gente perguntando, sinceramente, mano, o que fazer com as gemas? Não tem o que fazer, cara. E, cara, é uma quantidade de comentários desse maior do que vocês imaginam. Eu devo ter recebido aqui uns 50 comentários assim já. Desde a atualização, todo dia no meu canal tem comentários assim. E, galera, o que é que tem pra fazer com as gemas, pessoal? Pessoal, pessoal, entre na loja, pessoal. Isso aqui são tickets, certo? Aí você tem tickets aqui também, certo? Olha isso daqui, galera, 3 mil gemas, é isso aqui que tem. Ah, leva, mas eu não tenho 3 mil gemas, então você tem pouca gema. Se tiver 3 mil gemas, gaste comprando os tickets, tá? Aqui, ó, não tem por gema. Aqui tem por gema, tá? Não sei porque uns tem e outros não. Aqui, ó, olha só, tem por gema também, tá bom? Então, aqui não tem por gema. E nem aqui. Mas a única coisa que tem pra fazer com a gema nesse momento é isso aqui, cara, né? Você não consegue comprar mais nada por gema, tá? Inclusive, não deixem de roletar isso daqui todos os dias, porque teve um inscrito que abriu isso daqui, roletou e veio a skin da Alice, tá? Claro que eu não vou ter essa sorte, né? Fora isso, galera, o que mais tem pra fazer no game, cara? Agora, basicamente, mano, de gema é isso. Por exemplo, antigamente você conseguia comprar skins por gema, certo? Ó, agora não dá mais. Você compra por esses... esses pergaminhos, né? Que é justamente quando você abre aquelas caixas, né? Vem repetido, daí você ganha tecido misterioso. Com o tecido misterioso, você consegue comprar skins desse jeito aqui, tá? Ó, bem embolada, né? Você consegue comprar também isso aqui, que é o que eu tô fazendo, ó. Então, esses efeitos eu acho muito legal. Inclusive, eu vou comprar mais um, que vai ser esse X, tá? Vou comprar esse X, que obviamente quero ter todos. E você consegue comprar também esses efeitos aqui, que é menos interessantes, mas ainda assim mais legal, né? Do que nada. E você consegue comprar também, cara, esses efeitos aqui, ó. Tá? Olha aí. E skins, né? Emotes, perdão. Então, ó, se você comprar emotes, vem aqui no emotes, nos emotes que você quer, ó. E vai lá e compra, cara. Os emotes com som são 80, os emotes sem som são 50, tá? Ah, Lefa, vai ficar assim pra frente? Galera, não vai ficar pra sempre assim. A próxima atualização, anotem o que eu tô falando, pessoal. Vamos abrir uma lenda aqui. A próxima atualização, ó, vem um repetido e a gente ganha 300. A próxima atualização, ela será a atualização com certeza, mano. Uma das mais importantes das histórias dos meios. Por que mais importante, Lefa? Porque, galera, ela vai ser como você ganhar gold. Muita gente tem falado também, não dá pra ganhar gold, galera. E é verdade, não dá mais, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o comentário. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, opa, comecei a jogar Smash ontem e tô viciado. Só o ouro que está difícil de ganhar pra comprar lendas. Realmente, pessoal, o ouro é muito difícil, cara. Por que o ouro é muito difícil? Por que eles tiraram todas as medidas, beleza? Que você tinha pra ganhar gema. Ó, cara, eu votei pro Smash ontem e por que eu votei rico com um monte de gemas. É por que gemas não valem mais nada. Então, eles deram a estar distribuindo gema. Inclusive, ó, mais 50 gemazinhas aqui, ó. Pra gente. Então, quase 4 mil. Lefa por que você tá com tanta gema. Por que você não comprou com ticket. Por que você não comprou as coisas. Cara, eu tô juntando, galera. Porque teve esse evento aqui, por exemplo, ó. Que a gente tinha que abrir, né? Ó, aqui, ó. Tipo, entrar no jogo e tal. Aí tinha que, ó. Realizar 30 invocações. 10 invocações. 50, 100, 500, 1000. 1500, 2000, 3000. Se eu tivesse 100 dinheiro, eu não conseguiria fazer esses negócios aqui. Então, eu tô esperando vir um próximo evento pra fazer uma outra abertura, tá? E assim, pessoal. De verdade mesmo, mano. Eu entendo. O único jeito de você ganhar gema hoje é você completando ali as missões, né? E a única maneira que você tem de gastar essas gemas é na loja. Já o ouro, cara. Tá mais difícil ainda. Tá mais fácil ganhar gema do que o ouro. Beleza? Porque você consegue ganhar gema. Por exemplo, vindo aqui, ó. Na missão, todo dia você tem uma missão por gema. Que é vencer junto com a equipe. Ou seja, você joga com um amigo e aí você vai ganhar uma gema aqui. Os tickets também, ó. Você vai ganhar aqui fazendo missões diárias, né? E as missões semanais aqui. A minha já completei quase tudo. Já faltam só essas. Enfim, não vem ao caso aqui. Tá? Mas é essa a situação. Agora, como que você ganha ouro? O ouro você só tá limitado a ganhar aqui. Você só pode ganhar 1000 de ouro por dia. Antes, como mais você conseguia ganhar ouro? Você jogava ranqueado e você todo dia coletava aqui, ó. Dependendo do seu elo. De 0 a 1500 de gold por dia. Tá? E agora não, cara. Agora é... É só aqui o 1000 de gold. Tá? É só 1000 de gold. Óbvio. Você tem como fazer nas estradas de caminho também. Mas não é gold. É gema. É ticket. É caixa. Eles não dão gold. Tiraram gold. Então, se você parar pra perceber, realmente, pessoal, o gold virou o, digamos que, o item mais escasso do jogo. O gold, entre aspas, tá bom? Entre aspas, está valendo mais do que a gema. Ou seja, tecnicamente, né, o diamante tá mais fácil de se encontrar do que o ouro. Moeda de ouro. O que, né, é totalmente loucura. A gente sabe disso. A gema tinha que valer muito mais como valia antes. Como dava pra comprar vários itens. Mas, claramente, não é o caso agora. Então, pessoal, a verdade, a realidade é que... Eu espero só que a próxima atualização tenha, sim, tá bom? É uma maneira de você ganhar mais gold. Além desses 1000 que você ganha diário, que você ganhe gold jogando ranqueada, que você ganhe gold com missões de clãs, com missões ranqueadas, que no passe volte a ter gold também, porque é muito importante. Claro, eu sei que eu tenho 1.600.918. Ou seja, cara, eu comprando lenda de 45.000, 45.000, tá tranquilo. Porque entre uma... Meu gold nem abaixa, na verdade, galera, praticamente. Porque entre uma lenda e outra, tipo, teve esse passe da Briar, né? Quando lançar a próxima lenda, só nessa temporada da Briar, eu já vou ter feito 60.000 de gold. E vou comprar 45.000 e não gasto, né? Tecnicamente, não gasto dinheiro. Isso daí, eu posso gastar um pouquinho ali pra maximizar os dois talentos dele, né? Posso gastar pra outras coisas, mas, cara, não vai me prejudicar, sabe? Então, meu gold aí vai sempre se manter na faixa de 1.500.000, tá? Mas eu sei que pra vocês que estão começando é bastante difícil. Mas nesse momento, não tem o que fazer. O que você vai fazer? Aguardar o jogo. Porque, com certeza, eles vão estar, cara, simplesmente disponibilizando aí uma atualização em que vai estar melhorando isso aí, tá bom? O que eu acho que eles vão fazer? Eu acho que não vai ter recompensa mais por ranqueada por dia, como era antes, que a recompensa era ouro. Eu acho que a recompensa agora vai ser de missões de clã, que eles vão fazer, e missões de ranqueada. Como? Não acredito que era antes. Mas você, tendo uma página de ranqueada, que você vai poder pegar aí, tá bom, todos os ouros por jogar uma ranqueada por dia, 10 ranqueadas por dia, ou por temporada, uma ranqueada, 10 ranqueadas, 50, 100, ranqueadas com amigos e tudo mais. Por quê? Porque eles vão incentivar você a jogar muitas ranqueadas pra ganhar todas essas recompensas, e talvez jogar com amigos aí pra você também ganhar essas recompensas, porque é importante pra ele, né, que as pessoas tragam o maior número de pessoas possível, tá bom? Então essa é a grande verdade. Espero que eu esteja certo. Agora, se na próxima atualização, que é quando, no dia mais ou menos 15 de agosto, né, daqui a 15 dias, porque a Smash atualiza de 15, 15 dias. Se na próxima atualização não tiver, galera, um sistema de recompensa ranqueada, ou de recompensa de ouro e tudo mais, aí realmente o negócio vai ser triste, tá bom? Obrigado a vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!